Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para todos ponto com Tudo bem com vocês? Já deixei meio que preparada aqui a nossa apostila de hoje Tá brilhando aí, ó Como carregar pilha ou bateria com fonte de bancada Mas Rodrigo, como assim pilha? Pilha, pilha Olha essa Panasonic, Panasonic e volta e tal Ó Ela é capaz de que, ó Isso aqui que interessa pra gente Olha isso aqui Diretora, dá aquele zoom lá Porque isso aqui não dá pra ler não, ó Pessoal, ó 1100 mAh De 1.2 volts Cada pilha, bateria dessa Beleza? Ah, mas Rodrigo, que bateria mesmo? É possível utilizar bateria de moto Sem ser essa? Como aquela assim, ó Quadradinha, bonitinha Com dois pininhos e tal Sendo 9 volts É sim, pessoal É sim Utilizando fonte de bancada E o que a gente vai fazer? Vejam vocês Falamos o que já aqui, ó Vamos utilizar como exemplo aqui Eu não tenho bateria de moto Eu não tenho moto Mas eu tenho aqui duas pilhas E vou utilizar Baseado na especificação dela Que a gente falou aqui agora Ó 1100 mAh Hora e 1,2 volts Cada uma, né? Temos duas Então, beleza Então, qual vai ser a tensão de carga da bateria? Ah, Rodrigo, vai ser 10% da carga Não, não, não A corrente 10% da carga Vai ser na corrente elétrica Que está aqui embaixo Já até marquei, ó Geralmente, 10% da capacidade de carga da bateria Ok? Pode ser mais? Pode ser mais Tem gente aí que chega até a 40, 50% Mas eu prefiro manter os 10% Para manter a vida útil da bateria Boa Essa aqui é a bateria Ah, Rodrigo, a bateria é de quê? Composto de quê? Níquel hidreto metálico Ela é Olha ali, ó N-I-M-H Níquel metal hidreto Ou níquel hidreto metálico É o nome correto Para esse tipo de bateria Tipo bateria de moto E outras baterias mais Beleza? Então E a tensão de carga da bateria? Bom, a gente está falando aqui De cada uma tem 1,2 volts Então, duas Porque eu vou utilizar esse Suportezinho aqui Então, elas vão estar em série Em série Soma-se a tensão Então, vão ser o quê? Bateria Duas Baterias de 1,2 volts Vai ser igual a 2,4 volts Contínuos, correto? Mas A gente pode conectar aqui Pode acrescentar aqui Eu vou acrescentar Até 50% mais De tensão na fonte Para carregar As baterias O que vai resultar Em quê? Ah, Rodrigo Já sei Vai ser o quê? 2,4 Mais 50% 1,2 Vai ser o quê? 3,6 volts Vai ser com o quê? Eu vou carregar A minha bateria Ok? Mas, Rodrigo, não vai estragar a bateria? Não, não, não Poderia ser menos? Sim, um pouco Mas eu vou botar 50% Para ajudar a empurrar a carga Para a bateria Ah, e 10%? Bom, é isso aí mesmo Se a gente tem 2,4 volts Mas, Rodrigo É, realmente Isso aqui é tensão Então, esquece Quanto a gente tem de corrente? Olha lá 1.100 mAh Então, 1.100 mAh Vezes 2 Vai ser igual ao quê? É isso 2,2 miliampere hora Ou seja Vamos carregar com 10% disso 10% Quanto vai ser? 220 miliampere Pronto, pessoal Fechamos aqui Mas, espera aí, Rodrigo Será que é verdade? Então, vamos lá, pessoal 2.200 Vezes 10% Está aí, ó 220 miliampere Então, a gente está certo E vai ser com isso Com essa corrente Que nós vamos trabalhar Para carregar As duas baterias Em série, tá? As duas Se fosse uma Ah, mas, Rodrigo E se fosse uma? Então, seria 110 E 10 Miliampere, pessoal Para uma Aqui Para duas Ok? Então, agora, ó Vou abrir As baterias Estão guardando aqui Faz um tempo já, tá? Vou guardar as baterias Eu não tenho carregador Para elas Mas estou precisando Por isso, resolvi gravar esse vídeo Porque eu vou Utilizar A fonte De bancada Porque eu não tenho carregador Para essas Pilhas aqui Nem sei quanto estão medindo Na tensão agora Vamos testar? Ó Quanto elas têm de tensão Aqui agora, hein? Eu não sei Vai ver Tá zero bala, né? Mas vamos ver Tá lá, tá boa pra caraca 1.2 volts Tá pegando, diretora? Dá pra ver? Tá E a outra? Deve estar igual Tá, ó 1.2 Então, pessoal Elas estão boas Estão novas Rodrigo, tu vai tentar recarregar elas? Sim É a título de demonstração Aqui no vídeo Porque Principalmente o que já fizemos Foi Mostrar os cálculos Então, agora, ó Uma bateria Ah, e pra quem duvidou Tá aí, ó A especificação da bateria Vai lá, diretora No zoom Tá aí, modelo Tensão Tem corrente dela aqui? Tá aí 1.100 Tá ali, ó 1.000 Né? 1.100 Então, fechou Olha aí Coloca uma aqui Coloca A outra Aqui Rodrigo, será que tá em série mesmo? Vamos medir, pessoal? Vamos tirar a prova real Se esse suporte tá funcionando bem Aqui vai ter que mostrar Então, o que? 2.4, né? Tá aí, ó 2.49 2.5 Tá show Beleza Tá funcionando Elas estão em série Aqui Tá? Então Isso é ótimo Beleza? Fechamos E agora Como a gente configura Nossa fonte? Temos que botar na fonte Uma tensão de 3.6 Por uma corrente de quê? 220 miliampere Então, vamos lá, ó Tensão Tá em 18 volts aqui? Pelo amor de Deus Opa 3 3.6 Foi o que eu falei E corrente aqui Ó, tá em 1 ampere Então, ó 220 miliampere Porque a gente quer Corrente constante Vai ter que acender isso aqui Quando começar a bateria Diretora, mostra perto, ó Vai ter que acender aqui, ó CC Corrente constante Beleza? Então, vamos lá Vamos ver Mas Rodrigo As baterias já estão carregadas Sim Mas elas sempre aceitam Um pouco mais de carga Até porque isso vai parar daqui A mais de dois anos E se elas estivessem totalmente apagadas Seria igual A mesma situação Mas claro Rodrigo Quanto tempo vai demorar Caso elas estivessem descarregadas Para chegar aos 2.200 miliampere hora Capacidade das duas Em 220 miliampere Demoraria 10 horas, pessoal 10 horas para carregar completamente as duas Mas Rodrigo Tem que demorar tanto? Não precisa A gente pode aumentar um pouco mais da corrente Mas sabe qual o problema? Danificar as células internas da bateria Aí que está o problema Então, melhor uma carga lenta Bacana Completa Que uma carga rápida Que a gente tenha Deficiência na bateria Num futuro próximo Então vamos testar Vou botar aqui, ó Negativo E vou botar aqui Positivo Começou Está lá, ó Pessoal Acendeu Corrente constante 2.61 volts Para provar para vocês Que estava descarregada Porque a gente tem que chegar Em quanto, pessoal? Volta aqui, ó Em 3.6 Não, mas Rodrigo Tu falou 2.4 É verdade Aqui é o valor nominal Tá? É o nominal Mas não está Tá? Ah, já passou Mas não chegou ainda Na onde a gente setou Que era 3.6 Quando aqui estiver em 3.6 A corrente vai começar A corrente vai começar a baixar E a bateria vai estar carregada E a vantagem, ó Não esquenta A bateria está fria, fria, fria A diretora bota a mão E ela vem carregando lentamente Olha aí, pessoal Lentamente Com total segurança Porque a nossa corrente Quero que sirva para bateria Panasonic Ou bateria de moto O conceito é o mesmo Fiquem com Deus Um abraço E tchau Fala, pessoal Extra Extra Isso aqui, ó Eu descobri que eu tinha já guardado aqui Desde o dia 9 Desse mês Ok? E é o seguinte Observação importante É o que eu queria falar para vocês Resumidamente Uma carga em bateria Requer pelo menos 1,5 volts Acima da tensão nominal da própria bateria Mas, Rodrigo Pera aí Você colocou para essas filhas aí Que dava 1,2 2,4 Tu botou 3,6 Tu botou 50% É verdade Mas ela poderia um pouco mais O máximo está aqui Tá? E eu não sou o dono da verdade Então Poderíamos aumentar de 3,6 Para um pouco mais E outra Com relação à corrente elétrica A taxa de absorção Carregamento da bateria Geralmente está em torno de 10% Isso aqui é seguro, pessoal Da capacidade total de carga da bateria Em um período de 1 hora Tá vendo? Ou seja Devemos setar Configurar a corrente de carga Da bateria Em mais ou menos 10% Da sua capacidade de carga final Total Eu fiz questão de mostrar esse extra Para vocês Para que vocês aí Não tenham dúvida Ah, eu tenho uma bateria Porque muitos não vão ter Uma carga Uma bateria Como essas aqui Porque eu não tenho de moto Mas então, pessoal A corrente 10% Da carga nominal Da tua bateria Se ela é de 9A Tipo a de moto 900mA Tá, beleza E aqui a gente pode usar Uma tensão De 1,5V a mais Ah, minha bateria É de 12V Então posso botar o quê? 13,5V Tranquilo Bom, pessoal E é isso Eu queria deixar isso aqui Para vocês E agora a gente fecha Com chave de ouro Mostrando ainda Que o nosso pack está aí Ainda não chegou no 3,6V Mas a corrente se mantém Constante Como vocês veem lá Corrente constante É isso Tá aumentando Mudou E é isso Fiquem com Deus Um abraço E como carregar bateria Com fone de bancada Tchau Audio jungle Audio jungle Audio jungle E aí E aí E aí